Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Carlos Sirnese, aqui é o canal Sirnestuff, canal de games de todos os tipos e todas as idades, inclusive das TV Box para jogar games retrô. Quem já acompanha o canal sabe que eu tenho uma vasta biblioteca de vídeos aí que cobre o sistema Emuelec. O Emuelec é mais ou menos um sistema operacional, um front-end que mostra diversos sistemas de games, diversos consoles e arcades e tudo mais na sua TV Box, mas tem um detalhe, só funciona nas TV Box com processador AMLogic, como essas duas que eu tenho aqui que eu já cansei de mostrar aí no canal em testes, em reviews e tudo mais. Uma TX9 Pro, uma T95 Max Plus e também já mostrei a H96 Max. Mas são muitos modelos compatíveis que tem o processador AMLogic, tanto da série S905W com S905X, X2, X3, todos funcionam com o sistema Emuelec. Mas muita gente chega aqui no canal me perguntando se a TV Box X ou a TV Box Y funciona com o sistema Emuelec e normalmente a resposta é não, porque esse sistema é exclusivo para os processadores da AMLogic. Entretanto, existe uma opção, nem tudo está perdido e é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. A opção talvez não seja tão prática e não tenha um desempenho tão bom quanto o Emuelec, mas é uma opção válida e que pode muito bem fazer a felicidade de quem não tem a possibilidade de usar o Emuelec na sua TV Box. E hoje o que eu vou mostrar é uma imagem preparada pelo Douglas, do canal Dog Retro Games, que ele customizou para funcionar em qualquer TV Box. Qualquer TV Box. Então não tem mais aquela limitação de ser um processador X ou Y. Qualquer TV Box vai funcionar com essa imagem do Dog. Basicamente, essa imagem é uma customização do RetroArc com o Arc Browser, que são dois aplicativos que você pode fazer a instalação no seu Android de forma normal e usar. Mas nessa imagem está tudo muito mais bonitinho, já vem com os games tudo prontinho para ser jogado. Então eu vou mostrar para vocês agora rapidamente, porque o Dog tem lá no canal dele, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas eu vou mostrar rapidamente como é que a gente faz a preparação dessa imagem num pendrive para botar na box e fazer a preparação da box para rodar esse sistema. Vamos lá. A primeira pergunta que deve ser respondida é onde eu consigo essa imagem do Dog Retro Games. Você vai conseguir no canal dele, ele deixou os links lá na descrição do vídeo. Então eu vou deixar o link do vídeo do Dog Retro Games na descrição desse vídeo aqui. Você pode clicar, entrar lá e pegar os links de download. Aqui no vídeo do Dog tem muito mais detalhes, então por isso que eu vou fazer essa parte muito mais rápida. Se você tiver alguma dificuldade, entra em contato com o Dog lá e ele vai ajudar com certeza. Faça o download da imagem, descompacte, deixe ela prontinha para instalar. E aí a instalação é muito parecida com a instalação de uma imagem num cartão SD que você pode fazer no Emuelec, por exemplo. Você vai usar o programa Image USB ou outro programa que faça montagem de imagem pronta num cartão SD ou pendrive. No caso aqui eu vou usar um pendrive, mas pode ser outra coisa também. É só selecionar o seu pendrive aqui na primeira parte. Pode deixar a verificação de imagem ou não. Eu não vou deixar porque demora muito mais tempo, mas talvez verificar seja uma boa para ver se tem algum erro. Depois você seleciona a imagem. Depois de descompactada, ela vai estar desse jeito aqui. Retro TV Box versão 2 do Dog Fukuoka. Seleciona ela e clica em Write aqui embaixo. Só isso. Depois a imagem vai ser montada no seu pendrive ou no seu cartão SD e aí você pode botar na TV Box para começar a preparar a TV Box com o sistema dele. Finalizada essa parte da instalação, a gente vai para a TV Box agora. Vamos lá. Beleza pessoal, agora para a segunda parte do vídeo tem um detalhe muito importante. Esse sistema só vai funcionar se você se inscrever no meu canal e no canal do Dog Retro Games. Se inscreve, deixa o like e aí o sistema vai funcionar. Se não, não funciona. Estou brincando. Mas se quiser se inscrever no meu canal e no dele, a gente fica muito contente e ativa o sininho para receber as notificações, que com certeza vai ter bastante conteúdo bacana para você utilizar esses sistemas multijogos na sua TV Box. Então vamos lá. Primeira dica que eu dou é o seguinte. Se você tem já um RetroArc instalado, é melhor desinstalar, porque a gente vai fazer uma instalação zeradinha, né? Ele vai fazer algumas modificações importantes, então de repente desinstala o RetroArc e instala o RetroArc do zero. De resto, pessoal, a gente tem que seguir as indicações do Dog. Eu vou abrir o File Browser aqui para mostrar para vocês como é que fica. Fica o RetroBox aqui, você pode acessar, e aqui embaixo tem um Leia.me com todas as instruções. Então se você tiver com alguma dúvida, entra ali no Leia.me que tem todas as instruções para fazer essa instalação. Com o RetroArc desinstalado, então a gente vai fazer o passo a passo que o Dog deixou preparado aqui para a gente. A gente entra na pasta número 1, que é aplicativos, e instala o RetroArc, que é a primeira opção aqui. Clica em Install. Terminada a instalação, bota em Open, que é para abrir o programa. O meu está em inglês, né? Se for em português, é só abrir o programa. Essa parte aqui é muito importante, tem que botar OK. É para o RetroArc ter acesso ao pendrive, que é onde está as nossas coisas. Então bota OK aqui e Allow aqui, Permitir. Agora o RetroArc vai terminar de fazer as suas configurações, a sua autoconfiguração, é só deixar. Eu estou usando um controle de PlayStation 4, então ele já foi reconhecido automaticamente pelo RetroArc. Se por acaso o seu controle não for reconhecido, o Dog tem um vídeo mostrando como se configura o controle. Então você vai lá no canal dele e procura por esse vídeo. RetroArc está pronto, pessoal. Agora a gente vai para o Arc Browser, que é o outro programa que a gente usa, o front-end, que a gente vai usar para acessar os jogos. Então a gente clica aqui no Arc Browser, aplicativo instalado, bota em Open, Allow também. A gente tem que dar essa permissão para ele acessar as coisas, só que ele vai estar sem nada, né? Então a gente vai lá em Tools aqui do lado, depois vai em Database Tasks, depois lá embaixo tem Backup Restore. Clica aí. E nós vamos restaurar todas as configurações que o Dog deixou pronta. Então a gente vai aqui em Restore, aí bota Select File to Restore, que é essa a primeira opção. E aqui é essa opção Browser, para a gente procurar o arquivo onde está todas as configurações. Escolhe a primeira opção aqui, Up One Level. De novo, Up One Level. E aí está aqui o arquivo que a gente precisa, que é o 1234-5678. Beleza, clica nele. Aí vai em Restore, e aqui está o arquivo que a gente precisa. Configurar RetroTVBox.tar. Clica aí e bota OK. Agora que o arquivo está selecionado, só vai ali embaixo no Restore. Seleciona Yes e espera. Agora tem que esperar que ele está importando todas as configurações que o Dog deixou prontas. Está feita a instalação aí, a recuperação dos jogos e da configuração do Dog. A gente pode voltar ao menu agora. Agora sim, pessoal. Então, com tudo instalado, já tudo preparado com os arquivos do Dog, e agora a gente vai dar uma olhada no visual, no layout do sistema, nos games que o Dog botou, também escolheu, nesse espaço que tem, que coube aí. São 8 mil, mais de 8 mil jogos. Então vamos dar uma olhada nos sistemas e nos games. Tem música de fundo, você dá para ver que tem música de fundo, tem as imagens de fundo de cada sistema. Vamos dar uma olhada rápida. Atari, Atari 7800, Atari Lynx, tem os jogos da Capcom, o CPS 1, CPS 2, CPS 3, Commodore 64, Dreamcast, Famicom, Disk System, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Intellivision, Mami, MSX, Neo Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, Nintendinho, Nintendo DS, Playstation, 32X, Sega CD, Game Gear, Master System, Mega Drive, SG-1000, Super Nintendo, Super Graphics e PC Engine, deve ter jogos de Turbo Graphics aqui também, Vectrex, Virtual Boy, Wonder, Swan Color. Vamos abrir aqui um Capcom CPS 2 aqui, que são os jogos de arcade, né? A gente consegue perceber logo de cara que o sistema não é tão fluido que nem o Emuelec, principalmente porque ele tá rolando em cima do Android, né? Então ele é um app rodando no Android. O Emuelec é um sistema operacional, então roda muito mais suave e talvez o desempenho dos games também seja melhor no Emuelec. Então, mas geral aqui na lista do CPS 2, né? Eu acho que são, devem ser todos os jogos da placa CPS 2, né? Jogos da Capcom aqui, ó, tem os Street Fighter, tem muita coisa legal mesmo. Vamos botar um X-Men vs Street Fighter, vamos ver como é que ele roda. E é um sistema que roda com a base do RetroArc, né? Parece que estão funcionando muito bem, ó. Esse jogo é lindo demais, né? Olha lá o Blanca lá atrás, ó. Suave, rodando suave. Esse aqui não é um jogo tão pesado, né? Tem outros mais pesados. Mas mesmo assim, tá rodando super bem. Rodando muito bem. Pra sair do jogo, ó, detalhe importante. Pra sair do jogo, a gente bota pra baixo e select. Que aí entra no menu do RetroArc, né? A gente volta um menu e aqui embaixo tem sair, ó. A princípio não tem hotkey, depois dá pra configurar. Mas é pra baixo, select, a gente volta pro menu. E aí voltamos aqui pro menu do RetroArc. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos voltar e dar uma olhada nos outros sistemas. Vamos ver um Playstation, de repente. Castlevania, Crash. Driver 2, aí, ó. O pessoal na live às vezes me pede pra jogar o Driver 2. Final Fantasy, tem uns clássicos, né? Bastante jogo, hein? Vou botar o Resident Evil 2 pra ver. Não, vamos abrir o Resident Evil 1. Director's Cut. Jogando com o controle do Playstation Classic, tem que jogar um clássico do Playstation. Resident Evil que fez 25 anos. Então faz 25 anos da primeira vez que eu joguei esse game. A gente tá ficando velho. Julho de 98, mas o jogo foi lançado em 96. Os jogos passavam no futuro. Tá aí o Resident Evil 1 clássico, super clássico do Playstation aí, ó. What a mansion. Captain Wesker, where is Chris? Captain Wesker, where is Chris? Top, topzera demais. Bem bacana mesmo, hein? Super bonito o layout. O Super Nintendo deu pra ver ali que demorou um pouquinho mais pra abrir o menu. É porque deve ter muito jogo, né? Quanto mais jogo tem, mais a box demora pra computar isso aí. A biblioteca do Super Nintendo é gigante, né, pessoal? E como ocupa pouco espaço, o Doug deve ter posto aí quase todos os jogos. Vamos testar aqui um Sonic Wings clássico. Eu adoro Sonic Wings. Muito provavelmente alguns sistemas rodam melhor que outros, né? Naturalmente o Super Nintendo vai rodar bem e tal. Eu imagino que Dreamcast dê um pouco mais de trabalho, né, por exemplo. Que é um sistema um pouco mais complicado, mais exigente. E no Emuelec deve rodar melhor. Mas como aqui a gente não tem Emuelec, né, pra essas boxes que não tem Emuelec, é uma opção ótima. E aí dependendo do hardware da sua box, vai rodar melhor ou pior. E tá aí o Sonic Wings. Mega clássico do Super Nintendo, né? Esse jogo é pedreira. O último chefe, meu Deus do céu. Eu acho que eu consegui terminar esse jogo uma vez só. As outras vezes eu só tive ódio. A lista do Mami deve ser bem grande também. Olha aí, ó. Vários games de arcade aí, pra quem gosta de um arcade. Ótima oportunidade pra quem tem uma box aí que não é compatível com o Emuelec. Poder ter o seu sistema de games retrô aí, poder se divertir também. Pra todo mundo, qualquer TV box. Claro, né, um jogo vai rodar melhor que o outro dependendo do seu hardware. Mas é uma oportunidade excelente. Então, valeu, Doug, pela iniciativa aí de montar essa imagem pra nós. Fica à disposição aí pra todo mundo que quer também jogar uns games retrô na sua TV box. Todos os links que você precisa estão aí na descrição, né, pro canal do Doug. Não esquece de deixar o like lá, se inscrever no canal. E deixar o like e se inscrever aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado. Que curtam esse sistema que o Doug montou. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti